essa daqui é a maior zona de todas da família da live wire, da liplash baita de um esticão também aqui ó dá um toque volta fundamento de stick é bastante errático lento tá bom para um peixe manhoso, certo? vamos avaliar o ratão aqui, até que é bastante se você tiver com uma vara bem parruda começando aqui que é uma tucuna bait do Waka, é uma tucuna bait de 25 libras dá para trabalhar sem muito esforço tá? sossegadinho nossa tem que segurar o arremesso senão ela vai embora tá? se arremessa para você pescar aqui não precisa nem vir, fica lá da cidade se arremessa já cai aqui o maldito ali já olha aqui ó zarando 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 tá vendo? tem que segurar senão passa direto mesmo arremessa longo com muita facilidade todo equipamento equilibradinho né? lembrando que eu não sou patrocinado tá pessoal eu tô gravando essas esses vídeos aqui tô usando as varas Waka custom para poder fazer para vocês o vídeo do review depois de uma semana de uso é tucuna bait, tucuna hélice, tucuna tweet tem uma de molenete que eu esqueci o nome já usei também boa pra caramba vou falar também as minhas favoritas então fica de olho aí ó se a gente der uma esticadinha e dertox ela vem trabalhando dentro d'água é uma baita de uma isca bonita tem um nado bonito pra caramba eu acho um pouquinho pesada eu já gravei a 115 driving wire então nós temos os quatro tamanhos aqui no canal né? oitenta e sete travesso 100 a 115 que é a driving e essa daqui que eu usei para assustar o boto ali agora é a grinding wire olha o rebojão do boto lá ó se deixar ele come tudinho que a gente soltou aqui ó será que tem algum grandão aqui nessa poça ó zarando lá na manha o ambiente é bonito né a gente só chegou aqui por causa do calado bem baixinho a gente viu voadeira de outros de outras operações mas a gente desceu 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 e descobriu que eles estão parados bem pertinho da boca ao redor da pousada porque o calado não permite que subam como a gente subiu com o barco já printa aí a tela inicial pra você falar com a operação explorer pra você ter acesso aos afluentes mesmo quando eles estão secos assim ó barrancão lá praia alta aqui mesmo assim a gente tá dentro da fluente e aí e aí e aí